É isso mesmo, essa operação apura aí desvio de recursos públicos da Prefeitura de Caixoeira de Goiás. A Polícia Civil cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em quatro cidades goianas. Empresários e funcionários públicos estão envolvidos nesse esquema que funcionava da seguinte forma. Oloares, eles pegavam dinheiro do caixa dessa Prefeitura, simulavam ali, justificavam que era para compra de peças e manutenção de maquinário agrícola, só que tudo sem licitação e sem justificativa da dispensa da licitação, procedimentos que teriam que ser comuns aí na administração pública. O delegado Antônio de Podestá vai explicar um pouco mais para a gente como é que funciona, como é que funcionou essa operação. Essa operação está investigando justamente esses desvios de recursos públicos, vocês cumpriram esses mandados, faz um balanço para a gente dessa operação hoje. A Polícia Civil, mais uma ação de combate à corrupção, deflagrou essa operação, que visa apurar desvios de recursos públicos da Prefeitura, mediante fraudes em licitação, em dispensa e devida de licitação, contratação irregular de equipamentos e serviços para a maquinária agrícola do município. E aí, tem pessoas envolvidas, vocês já sabem quem são essas pessoas, é um próximo passo dessa investigação? Isso, nós verificamos que tem servidores públicos, empresários envolvidos, foram justificados os gastos com máquinas que estavam paradas há muitos anos, então agora a gente apura para onde foram esses recursos. A gente sabe se parte desse recurso foi utilizado e outra parte não, de fato houve compra em algum momento dessas peças, vocês encontraram inclusive o maquinário que estava abandonado há muitos anos, parte foi utilizado, parte não. Tem envolvimento inclusive de falsificação de documento, nota fiscal, por exemplo? Parte desses recursos aí não foi utilizado para a compra dos equipamentos, visto que inclusive empresas que nem trabalham com esse tipo de mão de obra, ou com tipo de peças, emitiram notas fiscais falando que receberam recursos da Prefeitura. A gente pode falar se houve conivência da própria Prefeitura ou ainda não, essas investigações elas ainda têm que continuar? É, tudo isso está sendo apurado no inquérito policial, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, os documentos e objetos apreendidos serão analisados ainda para comprover essa situação. Nesses 18 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em 4 cidades aqui de Goiás, vocês apreenderam, chegaram a apreender uma pessoa, mas não foi por conta do desvio de recurso público, né? Sim, durante o cumprimento foram encontradas 3 armas de fogo no município de Cachoeira, foi lavrado o alto de prisão em flagrante, entretanto, como esse crime é cabível fiança, a pessoa pagou fiança e foi liberada e vai responder o processo em liberdade. Essas pessoas identificadas e constatado realmente que houve o desvio de recurso público, qual é a tipificação do crime? Por quais crimes elas podem responder? Esses indivíduos poderão responder pelos crimes de dispensa indevida de licitação, por associação criminosa e também por peculato.